A formação do ciclone astro-tropical deve trazer chuva persistente e volumosa e também rajados intensos de ventos nos próximos dias, principalmente na região centro-leste do estado. Essa chuva deve ganhar força a partir da noite entre o Litoral Norte e parte do Vale do Itajaí. Essa chuva se estende principalmente até amanhã de quinta-feira e no decorrer do dia, esse ciclone se desloca em direção ao sul do estado, passando pela Grande Florianópolis, intensificando a chuva nessas regiões, entre a Grande Florianópolis e o Litoral Sul. No Litoral Norte a gente espera volumes entre 100 e 150 milímetros e já no Litoral Sul essas chuvas podem passar inclusive dos 250 milímetros. Então é muito volume de chuva que pode ocasionar transtornos como alagamentos, deslizamentos, enxurradas e principalmente no Litoral Sul há risco de inundações graduais. No decorrer da sexta-feira, com a intensificação desse ciclone, são esperadas rajadas de vento que podem superar inclusive os 75 quilômetros por hora. Então é recomendado também que as pessoas estejam atentas à possibilidade de destelhamentos e quedas de árvores, principalmente no decorrer de sexta-feira. Também evitar a navegação entre quinta e sexta-feira, que o mar estará muito agitado. Então não é recomendada também a navegação de pequenas e médias embarcações. Então muita atenção. A população que reside em áreas de risco deve estar atentas nos próximos dias para essas ocorrências. Estarem atentas também às orientações das defesas civis dos municípios. Em qualquer situação de risco, elas podem acionar a defesa civil local através do 199 ou o corpo de bombeiros através do 193. Lembrando que defesa civil somos todos nós, juntos há 50 anos.